Ele quer ser professor. E daí ele tende a migrar para aquilo que lhe seja mais agradável. O que eu falo é que nós podemos pensar, e daí envolvendo até outras instituições, porque isso não é fácil, não precisa ser regular, porque dependendo do curso não precisa ser regular, mas oferecer e atender e oportunizar a essa comunidade uma diversificação maior, mas não no seu formato regular. Eu só estou pensando que como existe um contato desses professores com essas comunidades, e eles vão conseguir identificar essas demandas também, que essas demandas sejam subsídio para que nós possamos melhorar essa preocupação. Não uma preocupação muito focada, todo mundo vira professor. Não, mas não é todo mundo vira professor, eu preciso do professor, eu preciso do técnico, eu preciso de várias frentes no campo. Sim, para gestão e tudo. Mas a ideia básica é essa, na realidade. A gente ainda não discutiu ainda dos critérios da segunda fase, isso ainda não está definido, nós só sabemos que vai ter. E uma das coisas é comprovar o vínculo com o campo, para exatamente atender esse pessoal, e se a gente vai acrescentar outros critérios, a gente não fechou isso, isso provavelmente vai ser colocado durante o projeto pedagógico, mas não vejo problema nenhum da gente pensar no futuro e em contemplar com mais cursos, com outras coisas. Também não vejo. Tanto é que nós reduzimos o número de habilitações, se a gente depois vai querer aumentar isso, ou vai querer criar outros cursos, eu acho que nada impede, é possível. Obrigado, conselheiro. Mais alguma colocação? Eu quero destacar aqui, que esse programa, Educação no Campo, recebeu do MEC, 15 códigos de vagas de professores. Todos os professores foram contratados, diferentemente do programa intercultural pro-líndio, intercultural indígena, lá de aqui da UANA, que não recebeu nenhum código, e técnicos também, docentes e técnicos, para poder implantar. Diferentemente, obrigado, conselheiro Robert, da licenciatura do pro-líndio, que não recebeu nada, nem docente e nem técnicos. Então, assim, é um processo, são dois cursos com as mesmas, é uma aprendizagem nossa, é um curso presencial, regular, com pedagogia de alternância, nós vamos, a FAED sabe, o campus aqui da UANA sabe que nós vamos aprender no processo, é uma aprendizagem, mas o curso é totalmente viável e vai atender a uma grande missão social da universidade. O nosso desafio, talvez, nessa primeira turma, Mongele, vai ser um pouco prejudicada, porque mesmo nós, já, desde junho, quando fizeram aqui o enterro do curso, fizeram aqui o enterro do curso na reitoria, educação no campo, e graças a Deus hoje ele está vivo e vai viver para 2019, assim por diante, nós comunicamos que, se o curso se tornasse regular, nós iríamos utilizar o Enem como processo de seleção, tanto para a SISU e quanto para vestibular. Então, assim, pode ser que nesta primeira turma não tenham todos os 25 ou 30? 30 e 25, né? 30 e 25 alunos, mas é um processo de aprendizagem, é uma cultura institucional, que eu tenho certeza que, para o próximo ano, nós vamos alcançar essa meta. Então, encerrada a discussão, em votação, os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto dos dois relatores, queiram permanecer como se encontram. Então, aprovado por unanimidade também o curso de educação no campo da Faculdade de Educação da UFMS. Muito obrigado pela presença de vocês. Ontem foi o Dia Estadual da Educação Superior. Homenageamos 12 professores, pesquisadores. No caso da UFMS, homenageamos com a medalha Darcy Ribeiro, a professora Nelly Ronda, do Instituto de Química, e com a comenda Pedro Pedocian, o primeiro reitor da UFMS, João Pereira da Rosa. Então, ontem eles receberam essas homenagens de todas as universidades do estado do Mato Grosso do Sul. Então, obrigado, gente. Boa viagem para quem vai viajar e bom final de semana. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Olá, meus queridos da TV Pantanal.